O nosso querido Leonardo Boff não pôde vir, mas escreveu um pequeno texto. Eu vou pedir a Ivan Lins que faça a gentileza de ler para nós. Bom, antes de ler, eu gostaria também de deixar claro aqui a minha solidariedade com você, Marcelo. Você, para mim, é um grande herói desse país, da nossa cidade e eu tenho uma admiração profunda pelo que você faz pelo seu povo, pela sua cidade e estou aqui porque eu gosto muito de você e te apoio sempre. Bom, aqui vai a carta que o Leonardo Boff escreveu, porque não pôde vir. Meu caro Marcelo Freixo, não podendo estar em pessoa presente nesse ato de desagravo, de protesto e de apoio à sua pessoa, faço-o por meio destas poucas palavras. Quero expressar minha inteira solidariedade a você pela injustiça sofrida no caso da morte do cinegrafista Santiago Andrade, associando o seu nome aos dois rapazes que soltaram o rojão que vitimou um jornalista de excepcional qualidade humana e profissional em pleno exercício de seu trabalho. repudiu a irresponsabilidade dos grandes meios de comunicação de nosso país, entre os quais um jornal do peso de O Globo, ao estampar na primeira página uma manchete que, sendo alguns testemunhos, que, segundo alguns testemunhos, depois negados, ligava seu nome e seu partido do PSOL àqueles que cometeram tal crime nefasto. Esse tipo de jornalismo insensato e tendencioso se deriva da linha ideológica assumida por esses veículos de comunicação que compactuam e sempre compactuaram com as elites dominantes do nosso país. Neste, nunca devemos esquecer que alguns apoiaram a ditadura civil-militar. Essa linha é antipovo, é antidemocracia participativa, é antimanifestações públicas, por mais legítimas que sejam. Quando podem, seus analistas reforçam o uso da violência policial contra os manifestantes e apoiam a criminalização dos movimentos sociais mais ativos por terra, por reforma agrária, por educação, saúde, por transporte popular. Eles não gostam do Brasil que somos, pois gostariam um Brasil americanizado ou hamburguerizado. Mas os deixemos para lá, pois somos, pois só nos diminuem e vergonha. Eu quero mesmo é apoiar, meu caro Marcelo Freixo, sua luta pelos direitos humanos, começando pelos direitos dos mais invisíveis da sociedade, que são os que moram nos rondões das periferias, direito à vida e aos meios da vida, que são o alimento, o trabalho, a saúde, a educação, a moradia, a segurança e o transporte. Você combateu com coragem, quanto em risco à própria vida, os milicianos, esta máfia sem piedade que age nas comunidades, ameaçando, extorquindo e, eventualmente, assassinando opositores incômodos. Você honrou a consciência ética e humanista do pouco que sobra da política brasileira. Esta tarde é para mostrar que somos muitos e muitos que pensamos como você, que o apoiamos e lhe rendemos grande admiração pela inteireza de sua vida privada e pública. Por que existe gente como você, seu companheiro e amigo, como Chico Alencar e outros tantos políticos éticos e comprometidos que não perdemos a esperança de que a política pode ser coisa séria, o grande instrumento de transformação a partir de baixo do povo e de dignificação de cada cidadão que quer participar da política? Termino com uma palavra do Papo Francisco. A política é a forma mais alta de amor ao próximo. Por isso, não se admite cristãos com missos nessa arena. Você nos dá a prova da verdade dessa palavra do carismático Papo Francisco, que é a política como um gesto amoroso para o povo e como cuidado por tudo que tem a ver com o bem comum. Que o Espírito de Deus nunca lhe falte. Do seu amigo Leonardo Boff. Nosso parceiro de travessia, Frei Beto, tampouco pode estar presente, mas enviou poucas linhas. Eu vou pedir ao amigo comum, Chico Alencar, deputado federal, a gentileza de lê-lo. O Beto mandou hoje à tarde, ele está em Cuba, financiado pelo terrorismo internacional. Obrigado. Querido Freixo, todo o meu apoio, lembre-se que acusaram Jesus de pretender demolir o templo de Jerusalém, Dimitrov de incendiar o parlamento alemão e Marighella de ser terrorista. Sua integridade moral, sua ética política, sua coerência ideológica são sim ameaça a todos que preferem o Brasil dos corruptos, da desigualdade social e do capital especulativo. Abraço fraterno, Frei Beto. Meu caro Luiz Eduardo, meu querido amigo de tantas lutas. Querido amigo e irmão Marcelo Fecho, Caetano e mais membros da mesa. Na Alemanha nazista, falou um pastor, Niemöller. Ele disse, primeiro vieram buscar os judeus. E eu não falei nada porque eu não era judeu. Depois vieram buscar os operários sindicalizados. Eu não falei nada porque eu não era operário. Depois vieram buscar os homossexuais. Eu nada falei porque não era homossexual. Finalmente, eles vieram me buscar e quando isto aconteceu, não havia mais ninguém para falar. As forças retrógradas deste país indentaram contra a democracia. O deputado Marcelo Fecho, representando os movimentos sociais, foi a principal vítima das difamações e dos mais violentos atentados. Eu sou pastor da igreja luterana. Estou representando diversos pastores, alguns estão presentes, da igreja batista, igreja presbiteriana, igreja metodista. O bispo Celso, da igreja anglicana. E venho trazer a nossa solidariedade ao deputado Marcelo Fecho. Um dia, recebi um telefonema muito simpático do Marcelo, dizendo Moço, eu quero encontrar com você, vamos almoçar juntos, porque você vai fazer o meu casamento com a Renata. E nós marcamos o almoço e eu tenho o Marcelo como uma das pessoas mais espiritualizadas que eu conheci. Não pertence a nenhuma confissão religiosa, porque o Marcelo é muito grande para caber dentro da estrutura de um catecismo. Portanto, ele está nesta visão acima das nossas instituições e pelo compromisso que ele tem com o pobre, com o compromisso que ele tem com os marginalizados. Ele está bem perto de Deus. Não importa o nome que seja dado a este Deus. Marcelo, nosso abraço a você, nosso carinho, nossa amizade a você e a Renata, e que Deus possa estar ao seu lado, como Torme diz as Sagradas Escrituras, Deus está onde está o pobre e o marginalizado.